Eu tô tremendo. Ai, o Levi tá saindo de casa. Deixa eu falar. O nosso notebook chegou. Eu tô gravando com o meu celular porque a mãe tá editando o vídeo com o dela. Então eu vou jogar pra ela. Fala, mãe. Ó, gente, chegou o tão sonhado e esperado de anos notebook das crianças, tá bom? Então tá chegando, que a Elzinha foi lá pegar agora ali embaixo. Ó, tô até tremendo. E aí? Olha ali assim. Vem, grava, mãe. Olha aí, gente. Chegou o tão sonhado notebook desses três aqui. Tão ansiosos demais, gente. E as meninas têm... As meninas agora à tarde têm dentista. Então havia aquela expectativa, né? De chegar antes ou depois. E aí, depois elas falam direitinho sobre ele e tudo pra vocês. Então se comprou no domingo. Hoje é terça-feira à tarde e chegou. É uma acerta, tá, gente? E cinco, gente. Isso é maravilhoso. Gente, foi muito pesquisado. Meu Deus. Muito pesquisado mesmo. Hoje a coisa ruim é tentar achar computador. Então é isso, gente. Aí depois as meninas falam... Elas estão muito ansiosas. Eu tava falando que a gente tem coisa... Gente, é muito difícil achar computador. Misericórdia, né? É muito difícil. O que a gente quer mesmo é muito... Esse aqui já foi caro, né? Isso sempre vai ficar. A gente tem poder. Aí, mas é ruim achar um com preço mais ou menos e... Isso é bom, né? É. Mas depois a gente conta detalhes deles, sim. Não tem problema da gente contar os detalhes. É só porque... Deixa primeiro elas verem tudo, né? Aí depois as meninas fazem... Podem fazer uma resenha, meninas, né? Dele. Pode ser até pra um canal. É. Depois de um mesinho, uma semaninha. É. Isso. E esse aqui tá ansioso por quê, filho? Veja o computador no próximo vídeo. Filho, tu tá ansioso pra o quê, meu filho? No computador? The Sims, não é? Não. O que que é? Olha o meu. The Stars. É. Calma, calma. Não. Deixa eu ver, filha. Anda. É que eu tô gravando no meu canal também. Ô, gente. A Kelzinha tá gravando pro canal dela também. Elas já compraram separado e já chegou ontem um mouse bem lindo. Bem lindo mesmo. Aí já chegou... Na Amazon, gente. É. Igual e super em conta, gente. Aí as meninas compraram na Amazon. Esse aqui a gente decidiu comprar pelo Mercado Livre porque ele tinha 200 reais de diferença do que na... Qual foi o outro site? É que assim, ó. A gente viu na... 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 Isso. E aí ele tava o mesmo preço. No Mercado Livre. Só que o Mercado Livre entrou pra ele como... Black Friday. Black Friday. 200 pila a menos. A menos. Aí ele é 200... Diferença de 200 reais. 200 reais. É. É 200 reais, né, gente? Então por isso que foi comprado no Mercado Livre. Ó. Coisa maior. Ó. Aí aqui elas compraram na Amazon. Ó. Gente, ele é todo fosco. Dá pra ver? Acho que dá, ó. É fosco. Ó. Agora deu. Ó. Ele é fosco, gente. É a coisa mais amadinha. Ele parece ser bem bom. E aí eu acho que esse aqui foi 25 reais. Foi 25 reais. É. Foi na Amazon. Ai, que coisa linda. Olha que fino, mãe. Nossa. Uma coisa mais Macbook. Uma coisa mais Macbook, hein? Uma coisa meia linha Macbook. Olha isso aqui. Coisa chique. A tela desastrada. Será que já vem carregada? Olha que coisa mais linda. Abre pra nós ver a tela, filha. Abre. É assim, filha, que abre? É. Vamos lá ver. Nossa, veio do todo. Gente, que poder, hein? É o poder. Ah. Que coisa mais linda. Ainda não pode fazer assim, filho. Deixa eu ver. Dá uma olhada. Mas é que, filho, vai demorar pra ligar, tá? Não ligar. Tá aí, gente. É só diferente. Realizar o sonho deles. Música 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 Olá, minhas virtuosas. Gratidão por mais um dia. Paz do Senhor a todas. Mais cedo terminei um vlog. Na verdade, faz bem pouquinho tempo que terminei um vlog com vocês. E aí já tô iniciando o próximo vlog, porque tá acontecendo algumas coisas. E aí eu gosto de gravar meio que quando acontece pra vocês, parece que fica mais real, mas verdadeiro. Não sei, pode ser coisa da minha impressão, porque eu bem posso, poderia mostrar amanhã, né? Não tem problema nenhum. Mas eu acho que fica mais real. Bem louca, né? Mas enfim. Agora tá na hora do almoço, gente. Vou fazer um, preparar um almoço, porque de manhã eu tava faxinando a minha cozinha, né? E aí já preparei ela assim, dei aquela decorada pro Natal. E aí, como vocês viram aí no início do vídeo, né? Chegou o computador aqui em casa. Então, é um computador pros três, né? Um notebook pros três. Assim, eles estão muito felizes, né, gente? E aí também, gente, vai vir então assim... Como que eu vou dizer pra vocês, assim? Uma nova fase, né? Aqui no canal, em termos da edição dos vídeos. Espero que vocês gostem. Porque antes eu tava editando pelo celular. Já faz muito tempo que a gente edita pelo celular. Ixi, bastante tempo. E aí, editor de celular, né? E aí agora a gente vai editar pelo notebook, né? Com editor de notebook e tudo mais. De computador. Então, assim, é pra melhorar a qualidade e tudo mais, tá bom? Então, esse vídeo que vocês vão estar assistindo, Já vai ter sido o segundo vídeo editado pelo notebook, pelo computador. E espero muito que vocês gostem. Que vocês tenham ficado felizes por nós também. Então, o notebook, na verdade, vai ajudar muito em um monte de coisa, né? Trabalho de escola, que agora vem, o ano que vem. Que a Elzinha vai fazer o último ano. E aí depois tem estudo pelo Enem. E depois tem faculdade. Enfim, tem tanta coisa, né? E verdadeiramente precisa de um computador, de um notebook, né? Então, é isso. Não, mamãe. Guarda lá. Depois eu já mostro o Lelezinho pra vocês. Eu vou fazer um almoço bem simples. Por isso que eu acho que nem vou compartilhar com vocês. Vou fazer mesmo agora um brócolis, ó. Vou colocar ele pra higienizar agora. Eu tenho feijão pronto. Tenho o macarrão pronto de ontem à noite. Vou fazer um mexidinho de feijão. Ovinho mexido com bacon. Saladinha de alface, gente. E vai ser esse o meu almoço hoje. Aí de noite eu vou caprichar na jantinha pra marido jantar também. E aí já leva, né? Comida pro outro dia. Então, é isso. Também acabou de chegar a nossa árvore de Natal. Pelo Mercado Livre. Eu comprei pelo Mercado Livre. E era pra chegar... Eu tinha falado pra vocês, né? Só dia 29, gente. Entra dia 26 e dia 29. Mas chegou hoje. Graças a Deus. Então, eu nem abri ainda. Aí eu vou abrir e vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo. E o que for acontecendo, também vou acabar mostrando, tá bom? Espero muito que vocês gostem de passar aí mais alguns momentos com a gente. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Ativa seu sininho de notificação. Me siga no Instagram. Que é esse que tá aqui embaixo. Eu passo várias coisinhas lá, né? E não se esquece do meu joinha, gente. Porque no final do vídeo é certo que vocês vão se esquecer. Ó, gente. Eu vou compartilhar com vocês. Mas nem compartilhei fazendo. Porque, nossa. Fiz aquela comidinha muito rápida, sabe? Aqui eu tenho um pouquinho de feijão. Agora eu vou colocar de molho pra cozinhar amanhã. Aí eu fiz feijão mexidinho, né? Aí aqui, ó. Eu fiz um ovinho mexido com bacon. E aí ele tá com essa corzinha que eu comprei... Hoje eu encontrei páprica. Aqui é assim que eu encontro a páprica doce e a defumada. Que é as duas que eu amo. Porque a picante é muito picante pro Levi, no caso. Aí eu coloquei aqui, ó. Misturei as duas e guardei aqui. Sabe? Junto. Então por isso que ele ficou dessa cor. Daí é bacon com ovo, né? Mexido. Feijãozinho. Aqui salada de alface. Eu trouxe essa alface bem novinha. Então tá bem, ó. Novinha. Isso aqui eu coloquei a azeitezinha de oliva. Cozinhei brócolis também. Deixei aqui no próprio potinho do brócolis. E também aqueci a massa aonde mesmo a gente guardou ontem à noite. Então vai ser esse o nosso almoço, gente. Bem simplesinho, né? Mas tá gostoso. Gente, já almoçamos. Levi já dormiu. Ele tava muito assim, com muito soninho, sabe? Ele tem as janelas do sono dele muito certinhas, gente. Por isso que quando a gente sai da rotina eu falo pra vocês assim que tudo vira, né? Porque ele tem assim as janelinhas do sono bem, sabe? Certinha mesmo. Claro. Não sei se que aconteça alguma coisa assim, né? Que aí ele troca os horários do sono. Senão são sempre muito próximos os horários. Isso é bom, né? Só é ruim quando a gente tem que sair mesmo da rotina, né? Mas é aquilo que eu falei pra vocês, gente. O bebê, ele... Nossa. Ele precisa de rotina. Porque ele precisa de saber de tudo que vai acontecer assim, né? Eu vou almoçar e depois a mamãe me pega. Eu tomo um tetete, né? Um peitinho. Eu durmo, eu acordo, tomo mamazinho. Ele precisa ter essa previsão assim. A gente precisa, né, gente? Quanto mais um bebê. Eu amo rotina, então... Eu que eu bem saio da rotina, não gosto não, gente. Então, já tá tudo prontinho. Olha que bonitinha a cozinhazinha, gente. Que vocês viram no último vídeo, né? Então, já estamos aqui, ó. Com a lavanderia. Né? E a cozinha já preparada, né? Já decoradinha pro Natal. E aí, vocês viram também no último vídeo, né? Deixa eu colocar o tapetinho novo aqui também. E aí, que a cozinha já tá aqui, ó, gente. Utilizando o notebook. Ela já baixou algumas coisas. Descins, algumas coisas assim. E aí, agora ela tá aqui. Utilizando, ó. Já baixou o editor, né? E aí, tá mexendo aqui. E aí, ela tá de fone de ouvido. E aí, ela disse que tá ali lembrando, né? De como que é editar. Não, mas pelo celular. Agora, pelo computador, né? Então, estamos aí com essa nova fase aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando, gente. Semana que vem, né? Já tem uma nova mudança com a nova introdução do canal, né? Nova vinheta, né? Do canal por conta dos vlogmas, né? Que a gente vai ter vlogmas no mês de dezembro. Vídeos todos os dias. Então, vai ter novidadezinha aí pra vocês também. Vou mostrar a árvore de Natal que chegou. Ó. E como o notch, né, gente? É pra eles, né? E, claro, que é pro canal também. Acaba que o canal também vai estar se beneficiando disso, né? Mas é pros três, então. Eles dividem horários de mexer com eles. Ontem, eles dividem horários de mexer no notebook, né? Mas como a recém chegou, então... Aquela lá e mais baixou alguns joguinhos. Baixou o editor, sabe? Fez tudo a preparação pra depois ser mexido. Mas estamos ali, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó. Ali, ó. Do vídeo que vocês já viram. E aí, ela prefere assim, botou o mouse. Não mexer só ali, sabe? Prefere assim, ó. Aqui é muito. É, né, filha? Uhum. E aí, ela tá ali descobrindo ainda. É, faz muito tempo que eu não edito por esse daqui. Aí, eu não tô me lembrando muito bem. Onde vai as coisas. Aí, demora um pouquinho. Que até achar, procurar, né? Sim. Mas vai sair, gente. Vocês calma nas edições dos vídeos que vai... Vai acontecendo. Vai acontecendo. E aí, aqui, ó. Chegou, gente. A minha árvore de Natal. Eu comprei pelo Mercado Livre. Aqui, ó. Nessa empresa aqui no Mercado Livre. Tá vendo? Veio antes do prazo. Eu não vou montar ela, tá? Agora, eu vou montar ela só no final de semana. Que é quando o marido tá em casa, gente. Porque a gente vai montar e fazer a vinheta do vlogmas pro canal. Vocês vão ver. Se sair tudo como tá na nossa imaginação, vai ficar bem bonitinho. E aí, tem que ser de dia. Tem que ser quando o marido tá em casa. Então, a gente vai montar no domingo a árvore de Natal. Mas logo vai estar os vídeos aqui pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente. Ela é branca. Gente, eu tenho um sonho. Eu tinha um sonho de ter uma árvore de Natal branca. Perto de casa. Eu fui em todos os bazares. E não tinha árvore branca. Só verde mesmo. Então, por isso que eu optei por comprar no Mercado Livre. E aí, eu fiquei enrolando. Deixei ali no carrinho do Mercado Livre. De uma. Fiquei, 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 fiquei. Tinha acabado o estoque quando eu fui comprar. Vocês acreditam? Então, essa daqui apareceu e eu peguei. Eu não lembro o valor. Posso deixar o link pra vocês dela no box de informação desse vídeo, tá? Eu acho que é 108 reais. Foi acima de 100 reais. Eu acho que é 120. Ai, gente. Eu vou deixar o link pra vocês. Eu vou deixar passando agora aqui, ó, o valor que eu paguei. Que com a arvorezinha e tudo. E vou deixar o link disponibilizado no box de informação desse vídeo. Ela tem 1,20m, tá? Ó, vem os pezinhos tudo aqui, né, gente? Ó, e ela tem 1,20m. Porque com os pezinhos, né, ó, é bem maior do que a outra minha que eu tinha, né? E aí, os galhinhos já vieram todos nela. E depois tem que abrir toda ela. Eu não vou fazer isso porque eu vou fazer só no dia de montar. Mas eu acho que vai ficar muito bonitinho. Se for, né, tudo como a gente tem planejado aqui pra sala, gente. Eu acho que vai, assim, ficar uma graça mesmo. Já tô louca pra montar? Já tô louca pra montar. Mas não adianta. A gente tem que esperar mesmo pra fazer com o marido. Porque a gente quer fazer também a vinheta bem bonitinha pra vocês no canal. Também pra gente, né, de lembrança gostosa. Então, eu vou aguardar um pouco aí essa minha ansiedade. E o que eu vou fazer agora, gente? Olha lá, dona Yasmin, ó. Dona Yasmin. Ah, tá com a camisetinha da... Mas não é a dela ainda, gente. Porque eu não falei pra vocês, né? Eu falei. Vocês esqueceram da Yasmin que ela tava com aula online? De encomendar a camiseta pra ela, gente. É o último ano dela ali na escola, né? Ela já vai tá entrando pro ensino médio, né? Não esqueceram da Yasmin? Mas na verdade eu não sei se eu esqueci ou eles esqueceram. Mas alguém esqueceu. Esqueceu a gente. Olha aqui, ó. Ó, que bonitinha, gente. Aí essa aqui ela emprestaram hoje, né? Pra ela poder tirar a foto. Que foi feita a foto da turma. Pra formatura. E aí, mas a dela já vai chegar. Só que a dela é maiorzinha, gente. Porque a Yasmin não usa baby look assim, mais curta. Não, eu gosto de larga. Mais larguinha. Mas logo já vai chegar. Aí a Yasmin não tem aula amanhã, meu bem. Não. E sexta é meu aniversário. Ela tá querendo o quê? Matar a aula e ficar em casa. Que matar a aula, mãe? Matar a aula é que... Uma palavra muito forte, né? Eu sou crente, graças a Deus. Que isso? Ficar em casa. Que quebradoras. Eu vou comer uma fruta agora. Vou aproveitar, ficar ali quietinho enquanto o Levi tá dormindo. E aí agora eu aproveito e vejo alguma das minhas amigas aqui no YouTube. Tchau, tchau. 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 Gente, olha aqui. Já tô com a minha bagunça aqui formada. Eu vou fazer um bolinho agora pra gente tomar de café da tarde. E é um bolinho de limão. Faz muito tempo que eu quero fazer um bolo de limão. E aí eu peguei o meu iogurte natural. Aquele iogurte maravilhoso, caseiro. Que a gente faz, né? Ó, tá aqui, gente. Eu não comi dele hoje ainda, vocês acreditam? Porque eu como todos os dias. Daqui a pouco até vou dar um pouquinho pro Davi. Porque ele tá com a gargantinha assim, meio fanho, a voz, sabe? E é muito boa a gente investir em probióticos, assim, né? Quando as crianças estão assim. Porque tudo inicia no intestino, né, gente? Não tem jeito, né? Então, o intestino forte acontece de todo o organismo estar forte. Eu vou fazer, então, de limão com iogurte, tá bom, gente? O meu bolinho vai ser sem glúten. Mas eu sei que tem muita gente aqui que ou não quer mais consumir o glúten por milhares, né, de motivos. Ou são totalmente celíacos e tudo mais, né? Então, eu gosto de compartilhar com vocês. Mas a receitinha dele, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Você vai na descrição, no box de informação desse vídeo. Vai clicar ali. Vai tá o meu Instagram. Você já vai fazer um Instagram e vai me seguir também. E vai tá a receitinha, tá bom? Vai tá o link da árvore de Natal. Eu também vou deixar o link da minha blusa, que uma virtuosa pediu. Vai tá aqui, virtuosa, no link desse vídeo, tá? E vai tá também a receitinha desse bolo, tá bom, gente? Mas eu vou usar três ovos, vou usar iogurte natural. Acho que uma meia xícara de iogurte natural. A meia xícara, eu sempre conto de 200 ml. Vou usar uma xícara e meia de farinha de arroz, que é sem glúten. Vou usar meia xícara de polvilho doce também, pra complementar com a farinha de arroz, né? E dar aquele bolo parecido com bolo com glúten. Meia colherzinha de chá de goma xantana. Uma xícara de açúcar. O que mais que eu vou usar, gente? Meia xícara de óleo, que o óleo já tá aqui. E vou usar também uma tampinha de fermento, tá bom? Então vai ser isso. Vou colocar tudo. Você já deu o segredo de um bolo perfeito pra vocês, né? De como bater um bolo perfeito. Já dei todos os segredinhos. E tá ali todos os segredinhos, gente. Todos os segredinhos de você ter um bolo caseiro perfeito. Não vai ter erro mais os teus bolos, se você seguir passo a passo daquele vídeo. Até vou deixar o vídeo também. Estou aqui linkado no primeiro comentário. Tchau. 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 Gente, olha o tanto que cresceu o bolo. Vou tentar desenformar ele quente agora. A única maneira que dá pra desenformar quente é quando a gente polvilha ele com açúcar, sabe? Quando faz com farinha não dá certo, mas quando polvilha com açúcar, geralmente dá certo. Eu vou tentar desenformar ele. E aí aqui eu fiz uma caldinha simples, né? Eu tinha um pouco de leite condensado, aí abri a caixa, lembrei da minha irmã do canal Brenda Vlog. Vocês não conhecem, gente? Vão lá, se inscreve lá, digita aí. Brenda Vlog. Vou deixar a capinha passando aqui pra vocês conseguirem identificar. E eu vou deixar pra quem daí assiste em celular, tudo, daí consegue acessar, né? No primeiro comentário aqui pra vocês, fixado, tá? O canal dela. E aí ela raspa, abre o ar condicionado. Onde é que eu tiro o ar condicionado? Abre o leite condensado e raspa tudo. Aí eu fiz. Pra mim não abrir leite condensado novo, sabe? Coloquei leite e eu aqueci. Não vou colocar ela fria, não. Eu aqueci, tá, gente? Então agora eu vou desenformar, oremos pra que não quebre, né? E depois eu mostro pra vocês como ficou. Mas assim, tá lindo, né, gente? Eu uso essa forminha aqui, ó, velhinha, porque fica fácil de colocar e botar daí do forno, né? Vamos ver como é que fica. Virei, gente, nesse prato aqui. Que cheio tá ótimo. Hum, olha ela, gente. Nem, ó, aqui, ó, nada. Olha que bonito. Mas eu gosto de, eu não sei se eu deixo desse lado aqui ou deixo do outro. Eu sempre deixo do outro lado, né? Acho que eu vou deixar hoje nesse aqui. Nesse ladinho aqui. Aí eu vou dar umas furadinhas assim nele. E vou colocar essa caldinha, gente. Cresceu bastante, né, gente? E o cheiro tá verdadeiramente uma delícia. Eu não botei suco de limão. Não fiz uma caldinha de suco de limão. Porque aí o Davi não vai gostar, gente. Aí, então, eu fiz essa caldinha assim, simplinha mesmo, né? E aí, é mais é pra umedecer ele, né, gente? Mas é pra isso mesmo. Vamos fazer assim que é mais prático, né, gente? Ó. Aí ele vai entrando ali, ó. E aí eu deixo sugar bem. Um pouquinho aqui, depois a gente coloca nas fatias, ó. Eu deixo sugar bem pra massa ficar bem molhadinha. Já tenho café passado. Vou fazer um leitinho pro Davi. Aí daqui a pouco a gente já toma um cafezinho, gente. Mas ficou lindo, não ficou? Pode dizer. Ficou muito bonito. Gente, eu vou cortar aqui, então. Fazer esse sacrifício de cortar aqui pra mostrar pra vocês, né? Olha aqui essa casquinha, gente. Gente, que delícia. Que delícia. Olha por dentro. E aí, quem for fazer com glúten, você só vai substituir todas as farinhas que eu coloquei, né? Sem glúten. Incluindo alguma xantana, né? Não precisa usar quem usa trigo. Pelo trigo, tá? Por duas xícaras de 200 ml de farinha de trigo. Tá bom? Vai ser essa a única diferença. Vou fazer o sacrifício de provar, peraí. Gente, ficou um absurdo de gostoso. Ficou todo molhadinho. Hum, de verdade. Que delícia, super aprovado. Agora vai ser isso, minha vida, gente. Vou pegar uma fatia desse bolinho, vou pegar um cafezinho fresquinho, vou tomar. A gente vai tomar café todo mundo, né? Agora aqui já tô até com meu cabelo assim, que vou lavar meu cabelo. Quero tomar um banho antes do marido chegar. Porque depois o levezinho, gente, ele não pode me ver entrando no banho. Que aí ele tem um ataque, né? Eu falo um ataque, vocês dão risada de mim, né? Mas assim, ele quer chorar, né? Então eu vou tomar meu banho antes, né? E aí depois o banheiro também fica livre pra marido. E é isso. Espero que tenham gostado de passar aí mais uns momentos com a gente aqui em casa. Que a Elzinha tá recolhendo roupa, dobrando. Já vamos começar a fechar a casa, né? Daqui a pouco começa a anoitecer. E aí acaba ficando muito escuro pra vocês aqui dentro. Beijo, amo muito vocês. A gente se vê amanhã, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça. Que Deus ama vocês. E nós também. Gratidão e tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.